E, gente, olha amanhã, dia 23 de novembro. Ah, que data, hein? Acontece a Black Friday, que é quando o comércio vive um dia de muitas promoções. E, claro, que o Jean Adornelas, o nosso advogado, veio trazer dicas pra gente não ser enganado nas liquidações. Porque sempre tem alguém querendo tirar um proveito a mais. Então, vamos ficar de olho e vamos conferir. Bem, gente, amanhã é dia do Black Friday. E eu não quero que você entre na Black Friday. Pra isso, estou aqui no centro de Rio Preto pra passar dicas importantíssimas pra vocês. A primeira dica, não acredite em milagres. Se você perceber um anúncio, seja de internet ou seja na loja, com valores espetaculares, a loja, você está vendo o produto, está na sua mão. Então, você pode confiar. Já na internet, descontos milagrosos de 80% a 90%, desconfia. Consulte aquele site na Fundação Procon, que tem um site que fala dos outros sites com problemas. Faça uma consulta, verifique se aquela empresa é idônica. Inclusive, o CNPJ da empresa. Entre no site da Receita Federal e também consulte. Então, tome esse cuidado. Segunda dica muito importante que eu quero deixar pra vocês aqui. Veja bem, as garantias. Porque um produto está nesta promoção, ele tem as garantias normais. Não muda nada. Essa história de que você comprou e depois não tem garantia, não procede. Então, também, não entre nesta gelada. E, claro, observe se o produto está em ordem, se o produto está bem feito, se o produto não tem defeitos. Então, a segunda dica fica por aí. Vocês já entendem que as regras de direitos do consumidor, seja para a troca, seja para a garantia, são as mesmas. Terceira dica muito importante na hora de comprar na Black Friday. Cuidado! Sites que caem, que não se sustentam, já mostram uma estrutura fraca dessa empresa. Desconfie. Se você precisar fazer um cancelamento, a regra também é a mesma. O dinheiro e o cancelamento podem ser realizados em até 7 dias após a realização da compra, se ela foi feita por site. Portanto, se você comprou no site, em 7 dias você pode desistir do negócio e o dinheiro tem que ser devolvido do mesmo prazo, integralmente, para você. Outra dica muito importante, guarde o anúncio, imprima. Se foi de site, imprima esse anúncio, tenha ele guardado, porque alguém pode anunciar algo e depois mudar esse anúncio. Então, imprima, guarde. Tenha sempre em mãos. Bem, quanto aos defeitos, o prazo para você reclamar o defeito, no bem, que é um bem durável, como o celular, como uma geladeira, o prazo são de 90 dias. Já os bens não duráveis, como calçado, bolsa, são 30 dias. O que pode nos 30 e o que pode nesses 90? Durante este período, você pode exercer o direito da substituição do bem pelo dinheiro ou por um bem novo, desde que não tenha conserto mais aquele bem. Passado este prazo, vai prevalecer aquela garantia, ou de seis meses ou de um ano. Aí a garantia, como nós sabemos, só serve para assistência. Então, os 30 dias para bens não duráveis, que são roupas, calçados, e os 90 dias para os bens duráveis, que eu gosto de usar sempre o exemplo do celular. Então, ficam essas dicas importantíssimas. Cuidado com os golpes, muita atenção e consulte sempre. Procure empresas de renome, empresas já conceituadas. Boas compras, bom Black Friday para vocês.